Vem de lá Realidade, o sonho e o S-mangá É a dimensão do mal que invade a mente E assusta a gente É uma imagem irreal que pode até matar É uma entidade do além que quer robotizar E só a força da ciência pode salvar E o S-mangá 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma imagem irreal que pode até matar É uma entidade do além que quer robotizar E só a força da ciência pode salvar E a CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL